Nós vamos fazer um trabalho de furnaria nessa van, um trabalho de furnaria de precisão. É uma coluna amassada, uma amassada grave, tecnicamente pensaria em cortar, emendar ou encher de massa. Não, nós vamos fazer esse trabalho com equipamentos modernos que me facilitam, me permitem reconstruir uma coluna com seus vincos para não colocar massa. Me acompanha aí. Música 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 Beleza galera! tem no mercado alguns recursos que me permitem fazer uma funilaria de precisão, a reconstrução de vincos, recuperação de chaparia, com alguns recursos modernos que hoje existem no mercado. Vou explicar o que foi utilizado. Nós utilizamos o martelo de funilheiro, lima de arco ou lima de água, uma lima bode Eu vi, essa lima é uma lima 100% reta, bem plana, ela me permite, quando eu passo ela sobre a chapa, ela me mostra quais os pontos altos, os pontos baixos, para que eu consiga finalizar uma funilaria com o máximo possível de precisão, para evitar o máximo de massa naquela região. Nesse caso, não for utilizado massa. Disco remover ou disco de desbaste. Esse disco, ele remove a tinta, sem provocar um aquecimento na chapa, o que provocaria uma modulação. Por isso que não é indicado utilizar a lixadeira, e sim um disco remover. A lixadeira é utilizada no final, para tirar as marcas de lima e finalizar com uma lixa, para mandar para preparação. Então, ali foi utilizado, quais os recursos que nós utilizamos, que são novos aí no mercado? Um aterramento localizado através de imã, ele me permite colocar o carro terra bem próximo da área de trabalho, o que me dá uma condução de corrente melhor e uma aplicação melhor das arruelas. Essa ferramenta, ela é conhecida como aplicador de arruelas ou cartucheira, por causa do movimento e a velocidade de aplicação. Ela me permite colocar dezenas de arruelas em linha, para puxar um vinco e fazer a reconstrução de forma perfeita. Para puxar as arruelas, eu tenho alguns tipos de suporte, nesse caso eu estou utilizado com esse suporte mais comum, mais simples, que também é da Band. Eu coloco ele nas arruelas, travo com uma peça no centro, para poder puxar com o sacador de impacto, uma reta dinâmica ou uma reta de impacto, que eu consigo fazer a tração dessa armação. E o alicate milimétrico, que me permite trabalhar com uma velocidade boa, eu ganho bastante tempo e ele me dá muita precisão, principalmente a unha chapa bem flexível, por ele ter duas bases de apoio, ele consegue puxar o centro sem provocar um dano maior na lateral. Então, esse equipamento me permite fazer uma fundaria artesanal, de alta qualidade, mantendo o máximo possível de originalidade. Nesse caso, não daria para fazer um martelinho, mas eu fiz uma reconstrução da chapa sem colocação de massa. Beleza, galera? Muito obrigado! Tchau!